Não, não, essa aqui tá bombando não, essa aqui tá explodindo, é o DJ Vinny TR, tá bom? Tá maluco o vagabundo, DJ Vinny TR, se não peita, respeita Eu que, eu que, eu que, eu que, eu que, eu que, eu que sabotei O qual puto é essa piranha? Eu que, 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 eu No quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porra, 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 porra Porra, 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 porra Na filha da puta É na buceta que ela gosta É na buceta que ela gosta Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi Mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sobra Filme de terror pra mim É ele batendo na minha porta É ele batendo na minha porta Não, não Essa aqui tá bombando não Essa aqui tá explodindo É o DJ Vini TR, tá bom? Tá maluco, vagabundo DJ Vini TR Se não peita, respeita Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala blue, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala blue, uma bala que bate a onda Botei uma bala blue, uma bala que bate a onda Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra, empurre, empurra Empurre, empurra na filha da puta Empurre, 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 empurra, empurre, empurra na filha da puta É na buceta que ela gosta É na cozinha que ela pede que empurre, 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 empurre Tá maluco vagabundo Ninguém vem ETR Se não peita, respeita